Cara, pra saber o que a juventude de Uberlândia quer, só tem um jeito. Conversar, ouvir, é mostrar a cara e dizer o que pensa. A prefeitura de Uberlândia topa esse encontro de verdade, por isso criou o Congresso da Juventude, que completa 10 edições com novidades e atrações incríveis. O psicólogo Rossandro Klinjei e Kondzilla, o gênio que mudou o funk no Brasil. O Congresso da Juventude Ano 10 acontece no Sabiazinho. Não basta dar like, é preciso se engajar. Venha debater e sugerir ações para a nossa juventude. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem.